Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Peregrino, diretor do Lura. Vim aqui para comunicar a todos vocês que estamos aqui presentes também e alerta para que a gente possa trazer uma diminuição do risco da pandemia para a nossa instituição. O Lura agora está se planejando para poder fabricar 1.500 litros de álcool a 70 para atendimento ao Hospital Antônio Pedro e alguns hospitais da Secretaria Estadual de Saúde. Esse nosso plano tem a ver muito com a nossa atividade, com a atividade muito grande de extensão e temos certeza também que estamos colaborando, como toda a Universidade, para poder diminuir os riscos inerentes a esse vírus que está presente entre todos. A UF contra o Coronavírus. Um abraço e até lá!